Quando o assunto é a cor da roupa para a virada do ano, o branco é um clássico e quase que a cor oficial da festa aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil, tá gente? Traz a ideia de atrair paz e harmonia para o ano que está chegando, mas tem quem aposte em outras cores, também estampas, de acordo com os desejos para a hora da virada. Por isso a gente traz agora para você um resumo do que cada cor pode representar. Se você ainda não tiver decidido, vai decidir agora de acordo com a sua vontade. O branco que a gente já mencionou traz isso, paz, harmonia, leveza, tranquilidade, é a união de todas as cores. Prata remete à jovialidade, modernidade, alegria, é relacionada a trabalhos intelectuais e à ciência. Dourado, se você quer atrair a mega da virada, bem que o resultado saiu um pouquinho antes, né? Mas vamos lá, cor que traz sensação de luxo e riqueza por estar relacionado ao ouro, muito ouro e xalá. Amarelo também tem essa ligação, mas também traz alegria, entusiasmo, determinação, otimismo, força, energia, é a cor da luz, do sol. Azul demonstra confiança, gera sentimentos de estabilidade, segurança, aquela cor calma, né, tranquila. Vermelho é uma cor que emana energia, estimula a ação, o ímpeto, representa força e paixão. Rosa, o que a gente tem? Maternidade, ó, tá aí na minha paleta desse ano. Feminilidade, perdão, delicadeza, cuidado. O verde é associado à natureza, representa renovação, crescimento, esperança. Roxo faz referência à nobreza, essa aí eu não sabia não. Nas sociedades antigas, por exemplo, só nobres podiam usar a cor roxa, então ela acabou sendo associada à ambição. E também tá ligada à magia e à imaginação. O marrom, ligado à solidez, transmite segurança, sobriedade e estabilidade. E preto, gente, que é muito usado lá fora, principalmente no hemisfério norte, né, quando faz frio, passa a mensagem de elegância, mistério, formalidade, poder na cultura brasileira. É associado ao luto, mas a nível mundial, como eu falei, não é entendido dessa mesma forma.